Bom dia, meninas! Hoje é dia 7 de abril, sábado, são 6 e 4 da manhã e eu já fiz tudo o que o livro pede. Você deve estar me achando louca, né? Mas é que está me fazendo muito bem, gente, é verdade. Porque a gente tem que fazer meditação, dar uma pesquisada nesse livro. Eu vou falar mais uma vez o nome, para quem não viu, é O Milagre da Manhã. E hoje eu acordei, faltava acho que 15 para 5. E aí eu fiz minha meditação, fiz minha oração, fiz um pouquinho de exercício. Mesmo de pijama eu fiz. Não deveria, eu deveria pôr outra roupa, mas eu fiz só um pouquinho, só para dar uma acelerada no coração, que ele pede para não ter sono. E o que mais que eu fiz? Eu vi louvores, fiz minhas... Fiz minhas... Como é que se fala? Que tem que fazer visualizações, do que você espera para o seu futuro, do que você almeja. Agora eu já fiz um cafezinho. Agora só falta fazer a leitura, que ele pede para fazer uma leitura de 20 minutos, mais ou menos. Então, só falta isso e eu vou filmando para vocês meu sábado, tá bom? Então, bora! Meninas, bom dia de novo! Agora já são umas 9h20, mais ou menos. E o que aconteceu? A pessoa deitou para fazer a leitura ali no sofá e dormiu com o computador no colo. Pois é. Mas tranquilo, né? Já que a casa está toda limpinha, não precisa ficar naquela neura. Ai, dormi, não podia e bababá. Tá ótimo. Mesmo porque eu já acordei 8h... Acho que era umas 7h e pouca quando acabei dormindo ali com o computador no colo lendo. E aí acordei, passei meus cremes que eu não tinha passado, pus uma roupinha mais decente e agora já bati o bolo, ó. Só que eu comprei essa forma faz tempo e nunca usei. Ela é aquela de furo removível. Já até ontem, estamos vendo, né? E eu estou com medo de vazar aqui por baixo, porque essa massa de bolo que eu comprei, eu achei ela meio aguada. Tá vendo, ó? Mas vamos acuscar, seja o que Deus quiser, né? Vou colocar no forno e eu tomara que não vaze por baixo, né? Então, e eu não tenho papel manteiga para colocar aqui, senão eu colocaria papel manteiga e certeza que não vazava, né? Então, mas depois eu volto para mostrar as cenas dos próximos capítulos, tá bom? Meninas, já lavei a loucinha, o bolo está no fogo e vamos ver como ele vai ficar. Agora eu vou ler um pouco, mas não tem mais o que fazer. O chão da casa está limpo, eu já passei uma vassourinha, não saiu nada de sujeira, estava limpinho. Então, eu vou ler um pouquinho e vou colocar o celular para carregar, porque como eu acordei 5 horas, né? A bateria já está na metade. E aí eu vou morrer mais para vocês no dia, tá bom? Já coloquei o pó na máquina, os meninos estão dormindo, então o jeito é a pessoa ler, ver vídeo. Ah, eu vou ver vídeo também das meninas, que às vezes não dá tempo. Então, é isso que eu vou fazer. Isso que eu vou fazer lá no meu quarto, onde está o arzinho ligado, porque eu estou derretendo de calor. Então, até daqui a pouco, meninas. Meninas, meidei 45 e sinceramente esse bolo não ficou muito bom, não. Ó, meio que baixou. E aqui, ó, lembra que eu falei, ó, meio que queimou, vazou, ó, e queimou. Não sei se está dando para ver. Agora eu vou tirar e vou ver se eu faço alguma coisa, se eu coloco recheio, se eu não coloco. Já estou aqui fazendo almoço. Aqui eu estou fazendo, tem carne picadinha, calabreia e grão de pico. Aqui arroz integral fazendo. Eu acho que aqui eu vou fazer tipo estrogonofe, aquele molhinho do estrogonofe. E pro filho eu vou fazer flé de frango à parmegiana, porque ele ainda é muito fã desses molhos tipo estrogonofe. E é isso, eu acho que vai ser meu almoço. Tem batata para e vai ser meu almoço sim, tá bom? E eu mostro tudo para vocês, então até daqui a pouco. Meninas, o que que eu fiz? Ele não ficou uma massa fofinha, ficou uma massa meia, sei lá, meia dura. Então o que que eu fiz? Eu só abati, eu ia cobrir só com brigadeiro e pronto. Mas como a massa não ficou boa, eu cortei ela no meio. Molhei um pouquinho com nescau, com achocolatado. E aí fiz uma cobertura de um creme de leite, um leite condensado e três limões espremidos, que fica tipo um mousse de limão, né? E coloquei um pouco no meio, ó. E joguei por cima, para ver se dá para comer. Foi o único jeito que eu pensei. Aí raspei, fiz raspas de limão e ficou assim. Agora a pia, parece que estava limpa. Não, está imundíssima. Mas vamos já cuidar dela. Aqui, ó, ficou já a molinha, só pôr o creme de leite. O arroz está quase pronto. Agora eu vou fazer a parmegiana do filho. Meninas, 1,40. O almoço está pronto. Aqui ficou a carninha, né, que eu te mostrei, ó. Tipo estrogonofe, batata palha, arroz integral e o frango à parmegiana. E esse vai ser nosso almocinho. Agora falta o suco e eu acho que eu vou fazer uma saladinha rapidinho. Mas por enquanto é isso, tá bom, meus amores? Então até daqui a pouco. Meninas, 6 horas da tarde. Estou aqui com o marido. Olha que se vê aí. Estou na saga do livro, gente. Eu fui na livraria de São Vicente, lá no shopping da minha cidade aqui, e não achei. Eu quero muito o livro, porque ficar lendo no computador é ruim. Cansa muito a vista. Eu acho que você ler no livro é melhor. Então eu lembrei que tem uma livraria em Santos, no Gonzaga, que é aqui do lado. Então a gente vai tentar ir lá pra ver se a gente acha. Mas a moça disse que tá esgotado na... não sei se é na editora, sei lá. Então vamos ver, vou ver se eu dou sorte de achar lá. Como faz tempo que eu não vou lá no Gonzaga também, vou dar um pulinho lá. E o filho não veio, quis ficar jogando videogame, porque não queria desligar o videogame. E agora? Então a gente vai dar um pulinho lá pra ver. E se não tiver, são dois livros que eu quero. Esse é o Milagre da Manhã e o Poder do Agora. Se eu não achar, aí eu dou uma procurada depois na Praia Grande de novo, que tem uma livraria na Praia Grande. E a moça falou assim, ah, só por encomenda. E eu me arrependi, porque eu não encomendei. E agora tá esgotado, né? Então é isso. Eu volto pra filmar mais pra vocês. Meninas, 8h25. Acabei de chegar em casa, eu não achei meu livro. Comprei outro, depois eu vou mostrar em vídeo pra vocês. Comprar de livros. E quem tá aqui hoje? Olá! O irmão. Olha, 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 olha. Olha o que eu ganhei, gente. Enchi ele de chocolate pra ele engordar comigo. Voltei pra dieta, tá bom? Essa semana. E eu tô tirando ele da dieta. Esse aqui vão ser meus pré-treinos, tá, meninas? Tá bom? Ainda tem a sumilança no final de semana, que eu ainda vou fazer. Fora o bolo ainda, né? Nem cortei o bolo ainda, gente. Desprovar aquele bolo tá bom ou não. Porque eu tô achando que não tá muito bom aquele bolo. Por que que não tá nem bom? Sei lá, eu tava meio estranho aquele bolo. Gente, deixa eu falar um negócio pra vocês do canal da minha irmã. Porque ela me mostrou umas pessoas que pediram pra mim gravar o vídeo. Gente, eu juro pra vocês que eu tentei gravar um vídeo. Ficou péssimo! Eu queria ver que tu não me mandou! Ficou péssimo! Você tinha que ter me enviado pra me ver, pô! Gente, isso... Aí eu ia falar se tava não. Sério! Mas um dia eu gravo. Tá vendo como é difícil quando você fala... Ai, não tem que ter vergonha! Tá vendo? Ele sentiu. Não, mas eu fiquei péssima. A minha fisionomia ficou ridícula. Ai, meu Deus! Tá bom, meninas. Daqui a pouco eu volto. Meninas, e vamos pra mais uma refeição diet. Só que não. Hoje deu vontade de comer cachorro-quente, ó. Com bastante molhinho, milho, ervilha. Então vai ser... Ah, batata palha. Só não fiz o purê de batata. Não sou muito fã de cachorro-quente com purê de batata. Mas tá aqui, ó. Então vamos lanchar. E depois eu quero provar o bolo. Ver se prestou aquele bolo. Que eu tô sentindo que aquele bolo não está bom. Então peraqui a pouco. Meninas, vamos à sinceridade. Esse bolo não ficou bom. Tô colocando bem de pertinho pra vocês verem, ó. Ficou meio soladinho aqui, ó. Mesmo eu molhando. E ainda o quê? Queimou, ó. Cadê? Olha lá. Queimou. Se não fosse esse mousse de limão aqui, eu acho que eu não conseguiria comer. Mas o mousse de limão tá salvando, tá bom? Só pra dar o update desse bolo que eu não gostei. Bom dia, meninas. Agora são 15, eu acho. Por aí. E eu já estou acordada em pleno domingo, dia 8 de abril. E tô animada. Hoje eu convidei minha sogra e meu sogro pra almoçar aqui. Meu irmão dormiu aqui. Então o bom de acordar cedo é que eu sei que meu dia vai render bastante, né? Então eu vou começar me estendendo em uma roupa aqui. Eu já tirei roupa do varal. E eu tenho uma roupinha aqui pra se estender. Tem uma loucinha pra lavar aqui antes de lancho e eu não lavei. Ó lá. Então bora começar o dia. E eu tô animada. E os meninos estão tudo dormindo. Por isso que eu tô falando baixo, tá bom? Então bora lá. Formiga andando em mim. Meninas, aqui ó. Já temperei o frango. Temperei com limão. Bastante alho. Pimenta com cominho. Tem um pouquinho de tempero baiano. E que mais? E mostarda. Eu jogo, misturei tudo. Coloquei as batatinhas. Agora eu vou deixar pegar a tempera até a hora de assar. Era pra ter temperado ontem, mas eu acabei esquecendo, mas tudo bem. Coloquei e temperei bastante pra ficar bem gostosinho. E antes de eu temperar o frango ali, eu peguei dois pães de ontem e coloquei de molho no leite, que eu acho que eu vou fazer um pudim de pão. Então bora lá. Meninas, ó. Aqui eu já caramelizei uma forma. Eu deveria ter feito na pequena, mas acabei fazendo na grande. Tudo bem. Tá em banho-maria, ó. Essa forma aqui eu só uso pra banho-maria. E aí, aqui no liquidificador eu já coloquei os ingredientes. Aqui tem quatro ovos, uma lata de leite condensado. Uma lata e meia de leite. Eu uso a própria caixinha, sabe? Eu uso, eu encho ela uma vez e encho por metade. Porque a outra metade do leite, eu pus no pão. Então não precisa. Agora é só bater, colocar na forma e levar ao forno. Eu não cubro no forno. Eu deixo lá até ficar bem douradinho por cima. Então é isso. Meninas, também decidi fazer um feijãozinho. Vou fazer na minha panela elétrica, porque a minha normal de fogão, né? A gás, quebrou a borrachinha. Então vou fazer nessa. Quando eu faço nessa, eu já faço assim, ó. Eu já temperei com alho, né? Coloquei pedacinhos de bacon e calabresa. E já vou cozinhar assim. E vou jogar só um pouquinho de sal. E no final, quando a gente estiver engrossando, é que eu acerto o sal, tá bom? Então na panela de pressão elétrica eu faço assim. Ela tem aqui o tanto de tempo, quando é feijão. Tá até aqui 48, mas eu vou deixar um pouquinho menos. Porque eu não tô fazendo muito feijão. Tô fazendo bem pouquinho. Então vamos ver quando sair, tá bom? Então é isso. Mais uma coisa adiantada, hein? Meninas, 10 e 18. Já comecei a editar o vídeo do final de semana, que comecei a gravar quinta-feira. Então já vou colocar pra vocês um pouquinho. E aí depois eu coloco o restante pra não ficar um vídeo muito longo. Porque pelo que eu vi, iria ficar muito longo. Então já vou dividir. Vou agora dobrar aquela roupa que você tá ali, que eu tirei do varal. Maninho tá aqui vendo o vídeo. E é isso. Tô adiantando o almoço. Firme e forte, tá bom? E eu vou mostrando pra vocês. Então bora lá. Vamos ver como é que ficou esse feijãozinho. Ó, ficou 36 minutos. Vamos ver se tá cozidinho. Hum, ó, cozidinho. Depois é só deixar engrossar um pouquinho, ó. E ver se tá bom de sal. Gente, o cheiro desse feijão hoje tá muito, muito bom. Bora terminar de dobrar aquela roupa. Tenho que olhar o pudim. Vamos ver. Hum, douradinho, ó. Eu acho que já tá quase bom de desligar. Vou deixar só mais um pouquinho e aí eu desligo. Meninas, update do almoço. Aqui é o feijão fervendo, ó. Engrossando. Eu acho que já tá quase bom. Já pra desligar. Hum, o cheirinho subiu. Aqui já tá pronto o molho do macarrão. Ah, eu ia fazer panqueca com... Panqueca de carne humida com palmito. Mas eu achei que ia ser exagero. Porque eu tenho bastante frango. Então ia acabar sobrando muita comida. E como vocês sabem, jantar aqui em casa dificilmente acontece. Ali já tá o arroz. Água do macarrão. A carne moída. Do molho, né? O molho. Ali tá o franguinho. Que eu já tirei o papel alumínio. Aqui na geladeira. Tá o pudim. Que eu fiquei bem chateada porque ele quebrou. Se pelo menos der pra comer, tá ótimo. E ali tem uma saladona, ó. E a cervejinha que o Moro comprou pra minha sogra se ela quiser tomar. Mas, ó. A saladona eu montei de cebola, palmito. Depois, quando tiver na mesa eu mostro, tá bom? Mas aqui, então, tá tudo adiantado. E aqui, meninas, também já tô montando a mesa, ó. Coloquei o prato, daquele jogo azul, os talheres, esses copos, que eu amo, mas pouco eu uso. Mas como hoje tem mais pessoas com almeçada, eu coloquei na mesa. Coloquei os temperinhos pra temperar a salada. Os talheres e depois eu só pôr as travessas. E aí fica tudo bonitinho. Então é isso. Vamos esperar o restinho da comida sair. Daqui a pouco o Marçal tá indo buscar meu sogro e minha sogra. Meninas, almoço pronto. A saladinha, arroz, macarrão, frango, feijão. A sogra já tá aqui. O sogro também. Tudo no celular já, ó. Os viciados em internet. E é isso. A gente vai almoçar. Meninas, já almoçamos. Minha sogra já foi num bingo que ela tinha aqui. Já limpamos a cozinha. E agora eu vou fazer arte no cabelo com o irmão. Ele vai... Ó, meu cabelo tá um pouco... Um pouco não. Tá muito amarelo, tá vendo? Não. Tá ferrojento. Tá ferrojento. Amarelo é outra coisa. Tá ferrojento. Tá horrível. Não tô gostando dessa cor do meu cabelo e também eu quero cortar um pouco. Então o irmão hoje vai fazer arte no meu cabelo. Ele já fez uma mistura que agora eu tenho que tomar banho. E tem que passar essa mistura. Seja o que Deus quiser. Eu mostro os resultados finais. Meninas, eu tô aqui no meu quarto. O irmão já mexeu no meu cabelo. Ele só cortou as pontinhas e... Fez tipo uma matização pra tirar um pouco daquele ferrugem que nem diz ele. Tá um pouco escuro aqui, né? Eu vou pedir pro maninho acender a luz. Maninho! Lu! Acende a luz aqui pra mim rapidinho. Acende a luz pra mim, por favor. Nossa! Vamos lá, meninas. Ó, ficou assim meu cabelo. Tá vendo, ó? Deu uma pequena clareada em vista daquele amarelão que tava. Tá vendo? E ele cortou um pouco porque estava muito, muito despontado. E eu tava o quê? Triste com as pontas. Ó, agora já tá lindo meu cabelo. E deixa eu responder uma pergunta que a amiga Célia fez aqui. Gente, pode perguntar o que quiser. O que tiver meu alcance, eu respondo, tá bom? É... Se o meu filho tem algum probleminha. Sim, ele tem paralisia cerebral. Ele nasceu com paralisia cerebral. Só que eu só descobri quando ele tinha um aninho de idade. Ele... Perdoe aí, o marido gritando, mas ele está vendo o jogo do Corinthians. E ele é totalmente doido quando está vendo o jogo do Corinthians, sabe? Porque em casa tá cheio de corintianos. Tá meu sogro, meu marido, meu filho e meu irmão. Tudo corintiano. Eu confesso também que eu tenho uma quedinha. Mas eu sou controlada, tá? Então, deixa eu falar. É... Eu só descobri quando ele tinha um aninho de idade. Um aninho não. Ele tinha meses. Porque ele demorou muito a engatinhar. Ele demorou a andar. Só que a médica não aceitava. Tipo, a médica que cuidou dele era a médica que cuidou... Quando ele ficou na UTI... Pera aí, vamos lá. Deixa eu começar a conversa. Deixa eu respirar. É assim. O Eduardo nasceu de oito meses. O meu parto foi muito demorado. Por quê? Porque eles mandaram eu ficar fazendo força lá na cama e tal. Só que ele estava nascendo na cama. E aí uma moça que também estava pra ganhar neném lá junto comigo. Falou que o neném estava nascendo. E não tinha uma enfermeira perto. Então, o que que aconteceu? Quando a enfermeira veio, eu já estava tipo sem força. Ela mandou eu descer da cama. Fechar a perna, descer da cama e ir pra mesa de parto. Chegando na mesa de parto, eu já não tinha mais força. Então eles começaram a apertar a minha barriga. E aquele dilema todo pra nascer e tal. Tá bom, nasceu. Aí ele foi pro quarto comigo. Só que eu percebi. Ele nasceu oito e vinte da manhã. E ele foi pro quarto em torno de onze horas da manhã e tal. Minha mãe, quando pegou nele, já falou assim, ele tá bem? Essa criança tá roxa. A enfermeira falou assim, não, vózinha. Ele só está com frio. É só trocar ele e dar mamar que pronto. E aí tá bom. Minha mãe ainda teimou um pouco, mas... A enfermeira falou, tá falado. Ele tinha passado pro médico, né? Aí tá bom. Ele foi pro quarto e durante a noite ele ficou comigo. Ele não chorava. Ele meio que gemia. Parecia um gatinho gemendo assim. Eu não esqueço. E eu achava estranho. E eu achava que ele era quente demais. E eu perguntava pras moças que estavam no quarto comigo. Se era normal e tal. Porque tinha umas que tinham quatro filhos. Outras tinham três. Outras tinham dois. E elas, não, mãe. É assim, normal. Quando a enfermeira passou de manhã... Não, aí a médica passou de manhã. A pediatra. E olhou ele e falou que estava normal. E eu falei, tem certeza? Eu acho que ele não tá mamando, não sei o que. Ela falou, não, mãe. Tá normal. Aí, beleza. Quando foi... Isso, a médica passou de 8 horas. Quando foi 9 horas, a enfermeira veio e falou assim que era hora de dar banho. E aí, quando a enfermeira ouviu o choro dele, ela veio até mim. E falou assim, quem tá chorando assim? Aí eu falei, é o meu. Quando ela viu o Eduardo, ela entrou em desespero. Ela falou, essa criança não tá bem. Essa criança não tá bem. E correu. O que ela correu, já veio um outro pediatra. Veio mais duas enfermeiras. Já me tiraram do quarto. O Eduardo tava tendo convulsão. Pra vocês terem uma noção. E até aí, tudo bem. Aí, o Eduardo ficou internado. Foi pro berçário. Depois de a gente fazer muito escândalo, transferir ele pra uma UTI. E aí, ele ficou 21 dias na UTI. Até que teve alto. E saiu dizendo que tava tudo bem. Que o Eduardo não tinha nada. Tava tranquilo. Então, a gente foi... Foi, né? Ele foi crescendo e tal. Só que com seis meses, como o meu irmão... A diferença de idade minha e do meu irmão é pouca. Eu tenho 36 e meu irmão tem 23. Bem dizer, eu que cuidei do meu irmão quando ele era bebê. Então, eu via diferenças. No meu irmão, pro meu filho. Eu via que o meu filho era muito molinho. Que o meu filho, sabe? Não respondia direito pra idade dele. E aí, eu comecei a questionar a... A médica dele. E ela falou, não, mãe. Ele é normal. Ela sentava ele no cantinho da parede. Fala assim, ok. Ele senta. Ele é durinho. Que não sei o quê. E as enfermeiras que passavam antes dela falavam assim, mãe. Se o seu filho tem problema. Eu falava que não. Porque a médica falava que não. Então, eu falava que não. Mas duas enfermeiras, antes de eu passar na médica, perguntaram. Aí, tudo bem. Aí, quando foi o Eduardo ia completar um ano. O Eduardo teve febre. Uma febre muito alta. E essa febre deu convulsão. E a gente foi parar no pronto-socorro no hospital. E quando chegou lá. Aí, fizeram todo o procedimento, né? Tal. A pediatra que atendeu ele na emergência. Falou assim, mãe. Seu filho tem probleminha. Aí, eu falei, probleminha? Que probleminha? Ela falou assim, mãe. Você já passou no neurologista? Eu falei, não. E foi aí que ela me encaminhou pro neurologista. E aí, eu passei na neuropediatra. A neuropediatra fez a tomografia. E constou que o Eduardo tinha paralisia do lado esquerdo do cérebro. Que atingiu o direito do corpo. Entendeu? Então, foi aí que o Eduardo começou a fazer fisioterapia. Essas coisas. E ficou com sequelas do lado direito. Ele tem pouco movimento da mão. Tem muito pouco movimento. Ele quase não mexe a mão, assim. Qualquer dia eu vou tentar mostrar em vídeo pra vocês. Vou pedir pra ele mexer. E durante muito tempo ele fez... Ele andava de ponta do pé. De pé. Com 10 anos ele fez cirurgia. Ele fez cirurgia no pé e fez cirurgia no braço. O do braço porque ficava assim, ó. Sabe? Tipo, a mão dele parecia um ganchinho. Aí, a mão tá na coisa. Ficava assim, ó. Parecendo um ganchinho. Hoje em dia, não. Depois da cirurgia, a mão dele estende mais, né? Mas ele ainda tem dificuldade ainda em mexer bastante. Mas melhorou. As duas cirurgias que ele fez foram muito boas pra ele. Então, é isso, meninas. Essa é um pouquinho da história do meu filho, assim. É... É por isso que às vezes as meninas falam Ai, mas seu filho não ajuda. Ele não ajuda por causa da limitação que ele tem. Ele consegue se virar muito, muito bem. Mas ele tem muita limitação. Tá bom, meus amores? Então, foi uma pequena explicação. Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu volto pra filmar mais. E quando esse jogo não acaba, eles ficam gritando lá na sala. Beijo. Meninas, segunda-feira, dia 9 de abril. E eu vim aqui encerrar o vídeo porque eu estava editando e percebi que eu parei de filmar. É... Eu contei a história do Dudu, né? E acabei não filmando mais. Mas depois disso, depois que acabou o jogo, que os meninos ficaram tranquilos, né, corintianos? 29 títulos, vai segurando. Tem quase ninguém não. Bi! É... Depois que eles ficaram tranquilos, respirando aliviados, menos nervosos. Aí eu só fiz um cafezinho da tarde pro meu sogro e pra minha sogra, né? E aí depois eles foram e eu fiquei aqui. Falei muito no Instagram ontem. Ontem eu estava meio inspirada. Eu falei que uma das mudanças do livro é eu estar falando melhor, assim, conseguindo me abrir mais. Ficar menos tímida. Acho que essa é a palavra certa. E aí eu estou conseguindo me abrir mais, me expressar mais. Principalmente no Instagram, que sempre me cobram pra mim estar aparecendo lá. Então eu estou conseguindo me abrir mais lá. Então eu fiquei falando no Instagram. Era umas... Comecei, acho que era umas 9h04. Quando eu fui ver já era 9h40. Gente, falei demais lá. Demais mesmo. Mas eu estou feliz que o final de semana foi tranquilo, foi de paz. Hoje eu já cheguei de serviço, dei uma descansadinha. Porque essa noite eu não dormi muito bem. A pessoa aqui teve muitos sonhos, muitos sonhos estranhos. Aí acabei que eu não dormi bem. Acordei 4h19 da manhã, pense. E aí quando eu cheguei de serviço eu acabei dormindo por uns 40 minutos mais ou menos. Mas tranquilo. Tranquilo. Agora acordei, fui esvaziar um pouco esse celular de fotos. Que estava muito carregado de foto. Aí já fui terminar de passar o vídeo pra editar. E aí foi que eu vi que agora quando eu estava editando que eu não tinha terminado este vídeo. Como sempre a pessoa esquece de terminar o vídeo. Aí eu vim encerrar aqui pra vocês, tá bom? Então, muito obrigada por carinho, tá? Esse último vídeo de ontem eu já consegui responder, gente. Eu estou colocando assim metas, né? Todos os dias. Então eu falei colocar vídeo e já ir respondendo. Colocar vídeo e já ir respondendo. Então só falta acho que uns 2, 3 comentários pra responder. Mas eu já vou responder assim que eu terminar de editar este vídeo. Eu vim falando como se vocês estivessem me vindo ao vivo. Já perceberam? A pessoa é meia doida. Mas é isso, meus amores. Eu queria agradecer o carinho de vocês. Eu não vou cansar nunca de agradecer o carinho de vocês, os comentários. E mais uma vez, se tiverem alguma pergunta, pode perguntar que eu respondo. Falta pouco pra 3 mil seguidores. Quando chegar 3 mil seguidores, eu pretendo sim fazer um vídeo de perguntas e respostas. Que assim vocês me conhecem mais, tiram a dúvida de vocês e tudo mais, tá bom? Então é isso. Muito obrigada por assistir. Não deixe de comentar. Até o próximo vídeo. Me beijinhos e... Tchau!